Vem, jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a canélia que caiu no galo Deu dois suspiros depois do morrer Foi a canélia que caiu no galo Deu dois suspiros e depois morrer Vem, jardineira, vem, meu amor Não fiques triste que esse mundo é todo teu Tu és muito mais bonita que a canélia que morrer Foi a canélia que caiu no galo Deu dois suspiros e depois morrer Foi a canélia que caiu no galo Deu dois suspiros e depois morrer Vem, jardineira, vem, meu amor Baltazar, depois desse número é o número final da Valkyrie Viu? Vá ver o que que há, lá Pois não, 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 não É isso mesmo O carnaval contagia em todos os idiomas E não é só isso, não O carnaval, o carnaval é o carnaval O carnaval, o carnaval é o carnaval O carnaval, o carnaval é o carnaval O carnaval, o carnaval é o carnaval